Hello, terceiro ano! E vamos para mais uma aula de inglês. E vai ser igual a nossa aula anterior. Não, igual não. Mas vai ter o mesmo material. A gente vai usar a apostila de inglês. Pega lá então a apostila de inglês, ok? O que será que a gente estava falando? At the zoo, certo? O que será que a gente estava estudando? Hum... Zoanimals. Especificamente, os African Animals. O que seriam African Animals? Lembram? Vamos ver então. Lembrando então aí o que a gente viu. Hipple, lion, elephant, zebra, gorilla, giraffe. African Animals. Além dos African Animals, a gente vai ter uma aula de matemática. Hã? É isso aí! Números em inglês. De onze até o vinte. Abra a apostila então na página de número oito. E conta aí com o tio André. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Esses números serão usados aqui na página de número oito para a gente contar esse punhado de animais no exercício número um e colocar ele logo ao lado aqui da legenda. Giraffes, gorilas, e sobe lá também para a página de número nove, exercício dois. E liga aí onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tá certo? Ah, ah. Errado! O certo é eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Percebam que do treze até o dezenove os números terminam em team. Team, pessoal, em inglês é adolescente. Então, se você tem treze anos, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove, você é considerado um adolescente. Continuando a nossa aula de matemática, ou de inglês, você vai ter que descobrir qual é o valor do elefante nessa conta aqui que a resposta é vinte. Elefante mais elefante igual a vinte. Quanto vale o elefante? Coloca aqui ao lado. Leão mais elefante igual a quinze. Quanto vale o leão? Elefante mais girafa. Mais leão igual a dezenove. Quanto vale a girafa? Girafa mais girafa. Mais hipopótamo igual a dezessete. Quanto vale o hipopótamo? Então, repete lá com o tio André. Twenty, fifteen, nineteen, seventeen. Dúvidas, pessoal? Chama o pai, mãe, vovó, papagaio, cachorro e consulta aí. Certo? A aula de matemática em inglês. Complicou, né? Página de número dez. Vamos lá. Get ready. Read and listen. Two hot dogs and two sodas, please. Two hot dogs and two sodas, please. Two hot dogs and two sodas, please. O seu troco são sete dólares. Obrigado. Chocolate. Chocolate. Baseado nesse texto, você vem aqui na página de número onze e circula a opção correta. A Michael e o Tomiko querem cachorro quente e refrigerante. O lanche do Michael é treze dólares. O troco do Michael é sete dólares. Zara e o Klaus querem sorvete. Zara e o Klaus querem sorvete de chocolate. Então, circula as palavrinhas hot dogs, soda, thirteen dollars, seven dollars, ice cream, chocolate. Agora, página onze. Texto, completando aí. Bom dia, bom dia. Um saco, por favor. Pequeno, médio ou grande? Grande, por favor. Cinco dólares. Aqui está. Obrigado. Posso ajudá-lo? Sim. Dois sorvetes, por favor. Chocolate, morango ou baunilha? Baunilha e chocolate, por favor. Nove dólares. Aqui está. Obrigado. Tirando a página aqui, número doze. Exercício de número três. Primeira parte, as girls. São as que fazem. Segunda parte, os boys. Está vendo aqui, ó? Girl. Boy. Menu. Cardápio. Cachorro quente. Cincão. Hambúrguer. Seis. Pipoca. Dois. Refri. Três. Três. Água. Dois. Are you ready to order? Você está pronto para pedir? Yes. Please. Sim, por favor. Coloca aqui um dos itens do cardápio. Vocês meninas aqui. Vocês meninos aqui. That's... Não sei... Isso é não sei quantos dólares. Vê a tabela de preço aqui. Meninas completam aqui. Meninos completam aqui. Here you are. Aqui está o dinheiro. Aqui está o seu dinheiro. Your change. Seu troco. Seu troco. Thank you. Thank you. Então, completa aí o exercício três da página quatro. Ainda na página quatro, completa lá. De acordo com o áudio. Or listen and complete the menu. Are you ready to order? Yes, please. I'm not pizza, please. That's five dollars. Here you are. Thanks. How about you, buddy? I want a hot dog and a soda. The hot dog is four dollars and the soda is three dollars. That's seven dollars. Can I help you, madam? Yes, please. A chocolate ice cream for Jomico and an orange juice for me, please. The juice is four dollars and the ice cream is two dollars. Mm, that's six dollars. Mom? Yes, sweetie. And you, Zara? Are you ready to order? Yes, I am. Yes, I am. I want water, please. I'm thirsty. Here you are. It's two dollars. Thanks. Well, I think I'm hungry, too. A hot dog, please. Now, we're ready to order one. FIFO, FIFO, FIFO. FIFO, FIFO. FIFO, FIFO, FIFO. Então, assim, a gente encerra mais uma aula de hoje. Qualquer coisa, dá uma gritada aí. Chama do grupo. Que a gente resolve algum problema. Beleza? E tira qualquer dúvida. Até a próxima aula Bye bye